No vídeo de hoje, eu vou fazer a massa de pizza. Vamos aos ingredientes. O primeiro passo é 10 gramas de fermento biológico seco. Uma colher de sopa de açúcar, lá já foi. Não vai falar. É açúcar. A gente vai colocar 2 velopinhas de tempero para a massa. Ainda mais no saborzinho. E vamos misturar. A gente vai adicionar 3 colheres de manteiga. Ou margarina, né? Manteiga ou margarina. Pode ser óleo também. A gente vai adicionar 3 ovos. A gente quer uma receita para mais ou menos 3 pizza grandes. Nossa, pior que eu tô quebrando direto, né? Vamos espelhar. Agora, você vai colocar 700 ml de leite. Leite morno. Leite morno. E daí, a gente vai ajudar o fermento a crescer mais rápido. E agora, a gente vai colocando o trigo aos poucos. Trigo até dar o ponto da massa. Agora, aqui, a gente vai colocar mais trigo e amassar com a massa. E aqui, já tá finalizando o ponto de frigo. 700 ml de leite. Tá indo mais de 1 kg de carinha aqui. Agora, dá uma massa mais amassadinha e abri-la no bolo. O tamanho da pizza que você quiser. Pode fazer mini pizza, pizza média, grande. Então, aqui está a massa. Deixei ela descansando um pouco. Ela já deu uma crescida. Já tá macia. Agora, a gente vai colocá-la na mesa. Dividir ela e fazer as pizzas. Ó, pessoal. Aqui eu já abri a minha massa. Aí, como ela é maior do que o tamanho da minha forma, eu posso pegar a própria forma e fazer um medinho daqui. Cortar a massa. E volta. Ó, já sai o formato certinho da forma. Agora, é só colocar ela dentro da forma. Já coloquei a massa dentro da forma. Agora, é só dar uma esticadinha nela aqui. Pra acomodar ela certinho. E levar ao forno. Pra dar uma pré-aquecida. Aqui, já tá pronta pra ir ao forno. Pra pré-assar ela. Agora, vou levar ela ao forno. Quando ela estiver pré-assada, eu tiro. E a massa já está pré-assada. Ó, tá bem fofinha. E agora, a gente vai preparar o recheio. Depois, a gente volta mostrando como a gente vai montar a nossa pizza. Olá, pessoal. Aqui estou de volta. Agora, eu vou montar a minha pizza. A montagem é do jeito que a pessoa quiser montar. Eu vou colocar molho de tomate pronto pra pizza. Dá uma espalhadinha com a colher. Aí, o molho é do jeito que a pessoa quiser. Se ela achar melhor montar ela com mais molho, vai ficar bem molhadinha. Aí, é de sua preferência. Eu gosto de colocar bem nas beiradinhas, pra não ficar muito seca. Agora, eu vou colocar um pouquinho de orégano. E vou colocar um pouco de requeijão cremoso. E agora, eu vou colocar um pouco de arroz. Eu vou colocar um pouco de arroz. E aí, eu vou colocar um pouco de arroz. E aí, eu vou colocar. E aí, eu vou colocar o cheiro. E aí? E agora eu vou colocar o frango, vou preenchendo com frango. Vou colocar bastante frango, minha pinça vai ser bem rejeita. E agora eu vou colocar o frango. E agora eu vou colocar o frango. Agora a gente vai colocar um pouco de milho. E agora eu vou colocar o frango. Então não vou colocar muito nada. E vou mexer mais um pouquinho de orégano. E agora eu vou colocar o frango. E agora eu vou colocar o frango. E agora eu vou colocar o frango. Se a pessoa quiser ela com mais queijo, pode colocar. O problema do queijo é que fica muito forte, muito enjoativo. Aí você pode montar ela do jeito que a pessoa achar melhor. Com queijo, com presunto, mussarela. E agora eu vou colocar o frango. 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 E aqui está pronta a pizza. Vamos jogar mais um pouquinho de orégano por cima. E agora eu vou colocar o frango. Agora ela já está pronta para ir ao forno. E estamos aqui pessoal com a nossa pizza já assada. Agora é só saborear. Olha como ficou. Uma delícia. Se vocês gostaram desse vídeo. Dê um joinha. Se inscreva no meu canal. Até o próximo vídeo.